Ora viva malta! Sejam bem-vindos à penúltima jornada da Liga Portuguesa de Cromes. Na jornada anterior, uma incrível escorregadela do Sporting em casa fez com que Braga fique mais próximo de conquistar o inédito título. Benfica continua apenas a um ponto dos bracarenses e Sporting depende agora dos dois rivais para ainda sonhar de ser campeão. O Porto ainda pode chegar ao terceiro posto, mas é muito improvável. Hoje temos Benfica e Braga como principais favoritos, jogando em casa contra Guimarães e Nacional, respectivamente. Sporting visita o terreno do Feirense e o Porto vai a Passos Ferreira. Chaves e Rio Ave encontram-se para um decisivo jogo que pode até ditar hoje a descida dos Flavienses. Ora vamos lá então dar início à penúltima jornada malta, 33ª. Vamos a ver hoje se temos já aqui um novo campeão. Quem sabe, não é? Podemos já ter um novo campeão. 50, portanto 50 será golo do Estoril. Portanto o Estoril a marcar em casa do Marítimo Kleber. Portanto Kleber a inaugurar aqui o marcador. Vamos lá mais um. Desta vez temos o 53. E é o Chaves. O Chaves bem precisa de pontos. E aqui neste duelo para fugir à despromoção. Temos então o Braga. Portanto o Braga acaba de marcar pelos Chaves. E o Chaves agora bem precisa da vitória. Para ainda sonhar com a manutenção. Vamos lá ao terceiro sorteio. O 87 será a Setúbal Boa Vista e deverá ser golo do Boa Vista. Vamos a ver. Exatamente. É aqui o primeiro. Yuri Medeiros. Portanto um zero para o Boa Vista. Vamos lá mais um sorteio. 101. Portanto o primeiro num golo de hoje. Colocar aqui como sempre. Aqui por baixo. Vamos lá mais um. 22. Portanto 22. E é golo do Benfica. E o Benfica dá um passo de gigante para quem sabe mesmo ser campeão aqui. Portanto o Chanes. Portanto o Benfica ganhar ao Guimarães. 1-0. Vamos lá mais um. 96. 96. Mais um num golo. Portanto está aqui para baixo. Vamos lá mais um. 89. E é novo golo do Boa Vista. Boa Vista então marcou o segundo em Setúbal. Idris. 2-0. Vamos lá mais um. 66. 66 é do Porto Passos Ferreira. E o Porto marca. Portanto 1, 2, 3, 4, 5. Cá está a Corona. Portanto. Corona marcar para o Porto. 1-0. Vamos lá mais um. 106. Mais um num golo. Novo sorteio. Traz então o número 87. Bem o Boa Vista é ganhar já 3-0. E foi outra vez o Iurim 10. É verdade. Portanto o Iurim desde a Vizar. Vamos lá mais um. 44. 44 Marítimo Estoril. E se não me engano será golo do Marítimo. Marítimo empata. É Berbeça. Portanto um igual. Vamos lá mais um. 20. 20 é de Aroca Tondela. E é mesmo aqui o último do Tondela. Portanto Tondela a marcar em casa. Do Aroca. Lisztkov. Vamos lá mais um. 114. Quarto num golo de hoje. Vamos lá mais. 98 mais um num golo. Quinto. E agora o novo sorteio traz o 76 que será golo do Braga. Portanto o Braga assim também. Vamos a ver. 2, 3, 4, 5. Cá está. Açã. É o marcador do Braga. E o Braga assim mantém a liderança. Uma liderança importante para o final do campeonato. 101. Num golo. E é o sexto de hoje. Vamos lá mais um. 102. Até seguido. Mais um num golo. Já vamos com 7. Vamos lá mais um. 25. E o Benfica aumenta a vantagem. O Benfica aumenta a vantagem. Chorna de novo. Portanto avisar. 2, 0. Vamos lá mais um. 18. E se não me engano tem novo gol do Tondela. Tondela marca o segundo em Aroca. Bruno Monteiro. Vamos lá mais um. 97. Não gol. 8. Não gol. 2. Vamos por aqui. Vamos lá mais um. 90. É mesmo o último. E o Boa Vista. Bem. O Boa Vista está a dar goleada em Setúbal. Fábio Espinho. Portanto. 4, 0 já. Novo sorteio traz o 54. Que se não me engano é novo gol do Chaves. Portanto o Chaves conseguir aqui uma vitória preciosa. João Mário. Vamos lá mais um. 2. E é gol do Buminense. O Buminense também bem precisa de pontos. Tiago Caeiro. Portanto se o Buminense ganhar aqui. Não sei se não garante já a manutenção. Acho que sim. Acho que garante a manutenção. Vamos lá mais um. Garante a manutenção. Porque o Chaves está a ganhar ao Vio Avo. 16. Será gol do Tondela ou do Aroca? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. É mesmo do Tondela. Estava a dizer do Aroca. Mas não é do Tondela. É o Wagner. Portanto Tondela 3 a 0 também. Olha como o Boa Vista está a ganhar. De ficar goleada fora de casa. Já não faltam muitos malta. Já não faltam muitos. O Roteiro. 8. Estava a dizer que o Buminense assim escapava. Mas o Moreirense acaba de empatar. Ramírez. Portanto. 1 igual. E o Sporting ainda está a 0. Se o Sporting não ganha hoje. Acho que já fica fora da corrida. 42. Gol do Marítimo. Portanto o Marítimo dá a volta. Maurício. Portanto. 2 a 1. Vamos lá mais um. 109. Mais um num gol. Vamos colocar agora aqui. Acabamos com 9 num gol. Hoje não querem marcar muito. Aí um sorteio. 9. E o Moreirense dá a volta. Parecia que o... Vamos ver. André Miquel. Parecia que o Buminense ainda conseguia já escapar nesta jornada. Às promoção. Mas assim a perder. Não sei. Mantém-se tudo ainda em aberto. Faltam 2 sorteios, malta. 38. E o Sporting consegue livrar-se a arrasco. Consegue manter-se na luta. Qual há a tese? Portanto. Mesmo no final o Sporting consegue manter-se na luta. A não ser que agora tenhamos aqui uma pequena surpresa. Ou uma grande surpresa. E o Feirense consiga marcar agora neste último sorteio. Vamos lá ver. Último sorteio. Não. Número 10. E é gol do Moreirense. Portanto, o Moreirense começou a perder um zero, mas deu a volta. E marcou então aqui o Marcel Oliveira. Dando então o 3 a 1 final aqui para o Moreirense. E pronto, malta. Foram estes então os resultados da 33ª jornada. Braga venceu pela margem mínima. E segue para a última jornada a depender apenas de si. Jonas deu a vitória aos encarnados e também mantém o sonho do título. Sporting conseguiu uma vitória nos últimos minutos e mantém acesa a esperança de um milagre na última jornada. Chaves conseguiu levar a melhor sobre o Rio Ave e adia todas as decisões da manutenção para a última jornada. Com apenas a jornada final a faltar, vamos a contas. Braga campeão se ganhar ou fizer melhor ou igual resultado que o Benfica em Sporting. Benfica é campeão se fizer melhor resultado que o Braga. Sporting só poderá ser campeão se tanto o Braga como o Benfica perderem no último jogo. Porto acaba na 4ª posição e Marítimo já garantiu também a 5ª posição. Na luta pela manutenção temos Aroca, Bolonenses, Chaves e Rio Ave, com os últimos dois em pior posição. A verdadeira jornada conta com o Benfica a visitar o Bessa, o Braga a jogar em Tondela e o Sporting a receber o aflito de Chaves. Pela manutenção temos um duelo entre dois dos quatro clubes aflitos, Rio Ave contra Bolonenses. O Aroca visita o terreno do Estoril. E assim fica concluída mais uma ronda da Liga Portuguesa de Cromos. Espero que tenham gostado e conto convosco para a decisiva última jornada que vai apurar o novo campeão deste nosso jogo. Tchau!